Dormindo também, sereno é Gente, eu vou colocar vocês aqui E vou acordar eu De jeitinho bem carinhazinho Será que vai dar ruim? Tomara que não, né? Um Dois Três Sai de fraça! Eu quero dormir! Pra que isso, filha? Você gostou? Não! Tá filmando, é? É! É porque o teu filhotinho, lá O teu cachorrinho, o meu filho, o meu filho Não, não, pra que isso, filha? Pra que isso, não sei graças, filha Tá tudo cheio de cocôzão, lá, xixizão Tudo mijado, vindo Mas que tudo cocôzado, eu não vou limpar sozinha Pô, amor, tu não colocou pra isso Sabe por que hoje é domingo? Pô, filha, ainda desci Tu acha que hoje é domingo e pode ir mais tarde, é? É lógico Para, para, para Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Acho que o pessoal gostou Gente, esse é o jeito mais canhoso que você tem de convidar o seu marido domingo Vai levantar? Vou Sula, eu vou botar de novo Para, por favor, eu vou, sério Sério, 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 Sério Para, por favor, por favor Deixa eu mais uma vez Não Não, 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 não Vem, vem, vem Vem ver o que o pessoal que o senhor fez Eu acho que nem é essas coisas todas também É não, é não, besteira Eu tô exagerando, né? Relaxa Eu vou com você ali com tudo sozinha, porque é besteira Fica à vontade, viu, amor? Ai, meu Deus do céu Misericórdia, Sério É só isso aqui não, amor Tem mais ali Vamos rolar o tamanho do bichinho, filho Pelo amor de Deus Ele é pequenininho, né? Ai, meu Deus do céu Faz uma banho hoje Carinha de são Ai, meu Deus do misericórdia, senhor Hoje é do bingo É que esse aqui foi o primeiro, viu? Que tá tipo sequinho já Que nojo Amor, eu tenho que lá em cima tá resgatando as coisas Não, você não vai lá em cima não Você vai montar isso aqui Não, você vai montar e eu vou fumar Não, eu vou fumar Eu não sei montar isso não, avô Pois vamos lá Vamos montar ali no deck ali Ai, meu Deus do céu Você quer salvação, gente A porta do bichinho vai cagar lá dentro agora, né? É Ai, meu Deus do céu Olha o meu Deus do misericórdia, senhor Será que é fácil? Tô lendo aqui as instruções, né? A gente já montou aquele, mas faz tempo, né? Eu não montei não, foi tu É, mas você Você aprendeu Ai, meu Deus do céu Vamos dar um banho nele, né, filha Primeiro banho nele, filho Mas você sabe, né? Que ele chegou aqui essa semana, gente Ele é muito novinho Não pode tá tomando muito banho, né? Ih, esse negócio Esse algodão aqui é pra quê? Tá assim? É, aí mesmo, vai Peruca? Vai Isso aqui deve ser alguma coisa de limpar, ó É, deve ser Não, filho Isso aí roda É um negocinho que fica Tem que passar assim, não? Fica aqui, filha Ah, eu já sei o que é isso aí Ah, eu já sei também É papel, né? Parece aquela esponja da fora É, aquela esponja que tu usa Não, a minha é menor, né? Não, isso aqui dá legal, não Isso aqui tá tirando o meu protetor, sei lá que eu passei Isso é mesmo Não, tem que protetor esse negócio, filho Força, tem que ter força Ih, então eu não Nem eu Tá ruim Eu não sei Vai amor, força Pra que agredir? Não tem necessidade isso Dois mil anos depois Agora, tira essa parte aí Olha, é muito difícil não O bode já tá montado Já tá montado O que quebrou, o outro foi isso aqui, gente Ó Eu rodava mais, né? Deixa eu mostrar aqui Ó, dá duas Aqui eu acho que é a ponta, né? Que é o cabo, né? É Olha, filho É antiburro Eu acho que é antiburro, né? Vamos ver se é antiburro mesmo Será? Tá chamando de burra? Não, nada a ver, irmão Eu acho que foi Comenta aí se ele me chamou de burra, gente Um outro me chamou de burra Vamos lá, os dois que acabam aqui é igual agora? É porque eu não ia colocar lá, filho Ah, tá Desculpa Tá certo mesmo Eita Então não se aburra, né? Não Você passa no teste Gente, não esquece de curtir esse vídeo, hein? É verdade Tem que curtir esse vídeo Comentar aqui Porque a gente tá muito feliz Que vocês estão gostando dos nossos vlogs, né? Pra gente continuar fazendo Ops A gente tá pedindo pra fazer todos os dias Os vídeos É, todo dia, gente A gente tá doidinho, gente É complicado, né? Mas a gente tá tentando, hein? A gente tá tentando Tá tentando Vocês estão vendo aí Que a gente tá colocando muitos vídeos pra vocês Aê Olha aí, gente Eu voltei Ai Eu cansei Eu acho que eu tenho mais idade pra isso Não, viu? Isso cansa É igual tu imagina esse aí Sem edição Coloca só um pedacinho Não, não, não Ó Editou Viu? Perto Sem edição, não Ou será que não? Meu emprego Foi muito engraçado, gente Isso aí, só Então agora vamos limpar Eu vou limpar o cocô, tá? Agora tem que fazer o quê, filha? Aí, não sei Tem que colocar água Mas não pode encher A gente já finjou Quando eu tava brincando, ó Fui brincar demais, né? Agora vamos colocar uma aguazinha, né, fi? Esse aqui é shampoo Pra cachorro É isso aqui A gente vai botar, né? Vou botar na água pra não fazer mal É Tem shampoo, né? Meu amor, você é muito inteligente, meu amor Fica cheiroso, né? É, exatamente Eu tomei banho ontem aqui no deck Eu acho que eu fiz isso aqui, filha Eu acho que vai lavar a mão da coelha ontem lá Esse tinha sabão lá bem grandão É Misericórdia Foi mal, sonho Ó, meu serviço Meu serviço eu já fiz aqui Ó, isso é bem facinho Eu limpo o cocô e eu passo isso aí Você vai limpar o cocô Essas mãozinhas aqui, ó Pra ele pegar cocô não Eu vou lá, botar a mazinha das gramas no fogo Enquanto você vai limpar o cocô aí Vai, meu filho Começa aí seu serviço Olha, ó Já tá comendo pra fabricar mais Deixa que é Você vão ver o cacacacá Isso, minha fábrica de cocô Oi, meu Deus É uma quinhoso, filha Se vocês tivésse Pudesse sentir o cheiro daqui Daí dessa casa de vocês Eu tô triando Eu tô compartilhando com vocês Não, gente, não Eu não queria não Porque tá podro demais Eu não quero que vocês... Ai, meu Deus Eca! Ai, sai! Ai, amor Para! Olha aqui, filho Ficou tudo, amor Não vou passar o pano aí, não Eca! Vai limpar é tudo Ai, Jesus Vô, tu vai limpar, viu Tudo Não Ai! Ficou pra esse leite condensado Ai, que bom Por favor, fofinho Gente, vocês escolheram o nome dele, tá? O Max venceu Né, filho? Ai, tá todo cagado, meu Deus Oi, eu não fui pegar no Max Gostei, não tomar um banho Ai, Jesus Fica aqui, meu filho Fica É Fim dele Só que o meu É Nessa hora ele, a Fih, só teve Pronto, ó Assim, ó Ai, não dá mais ali, Fih, ó Oi Que foderdão Ai Oi Gente, eu tô gritando, não Sissão Tô muito podre Ai, meu Deus Eu tô Ai, esse papo é frio Eu já engloiei umas três vezes Porque eu tô muito duro Ai, misericórdia, senhor Mas eu fui que eu fiz Cê comprou Você não queria mais um filhinho Ai, tá duro Ixi, ele queria mais um filhinho Assim, compra um cachorro Ai, tá podre Ai Vai, igual tá lá atrás O bichinho tá chorando, amor Desculpa, tá ferrudo Ai, gente, tá muito podre Gente, agora a gente vai fazer a parte dela Gente, eu tô conseguindo entrar aqui Esse aqui é alto, tá? Aqui Eu vou já tirar com aquela água E ele chorando lá Ele tá chorando, o bichinho Eu tô com medo Porque eu tenho que limpar aqui Ele não pode sentir esse cheiro, né? É Gente, é o seguinte A gente tem esse cava aqui que tá bom Que tá sujo, né? Esse que tá novinho O que é que nós vamos fazer? Tá comendo sujo, depois não É, né? Ok Você vai passar literalmente na bosta, né? Aí quando tiver limpinho A gente passa isso aqui Pra dar o pé Oi Esse aqui é o sujo É o mais velho, meu amor É Hum, que coisa foda Hum, quanto mexe assim Chega aqui no cheirinho Vou ter que usar o outro Dá uma rastra também Cheiro de álcool com cocô Álcool com cocô, né? Que foda, neném? Diga novinho, eu devarei Quero varreiro Diga novinho, eu devarei Quero varreiro Quero varreiro Quero varreiro Quero varreiro Quero varreiro Ah, que noite Olha aqui, ó É, vai Bota aqui Olha aí, gente A gente sabe, ó Isso aí, Deus Ai Amor Você se engana antes, filho Já tu limpar bem Isso Quem não vai fazer essas coisas assim, não De pasteiro, né? Vai Vai Isso, amor Ai Ei Ei Ei, você não tá perto Ei, foi tua mãe que te ensinou? Foi mamãe e papai Muito bem, amor Por isso que eu casei com você Porque ele cozinha, limpa, lava, faz tudo Né, amor? Não Só que nunca, só que nunca Não teste, qual foi? Ah Agora vai limpar Agora ele tá passando Nossa, aqui tá só o show Você chega com ela Ô, coisa boa, né, filho? E eu nem liguei Eu comecei a fazer tudo É, eu percebi, hein Graças a Deus Seu ótimo marido Oi, gente Passando o limpinho agora Nossa, até o cheiro melhorou já Um pouquinho Essas gorduras também não Passa mais Passa mais, viu? Passa umas três vezes ainda, meu amor Gente, eu esqueci de gravar o final pra vocês, né De como ficou a cozinha, a casa Mas ficou tudo show, bem limpinho e cheirosinho, tá bom? Muito obrigada É o último aqui, eu vou pensar que eu tava gravando Ela falou de besta Pois é, fala de mais uma vez, né Igual o mergulho Mas eu te amo Pois é, gente, também te amo Mas enfim, muito obrigada por terem assistido até aqui, tá? Por vocês terem assistido E não me esqueçam de me seguir no meu Instagram É Laniapontes Oficial Beijo Tchau